E sem mais enrolação vou falar para vocês o que que aconteceu família acordei hoje cedo com a melhor mensagem do mundo para mim né nesse momento a melhor mensagem do momento meu deus caiu na neutra ai será que tá proibido passar não botar ou não é proibido passar e isso eu vou por onde agora acho que é por ali e rapaziada aí tá parecendo a história o canal fechado fecharam o canal para mim cheguei e os carinha parou ali para perguntar se tem um canal no YouTube E aí menor salve de boa mano tem o canalzinho lá mano tem tu decora o nome dpn1001 decorou se tu colocar lá motovlog de conquista vai aparecer tô fazendo um vídeo aqui que eu tô muito feliz eu ia passar por ali mas tava trancado e você está suave né manda um salve aí fala o teu nome Pedro Henrique salve o seu Gustavo Gustavo é nóis o salvezão para vocês assiste lá esse vídeo talvez saia hoje 7 horas viu dpn bota lá dpn1001 que vai aparecer valeu os cara isso é muito satisfatório velho eu fiquei muito feliz com essa notícia que acabei de receber ué a meu Deus do céu oxi tá no meio dos matos não tô gravando uma notícia foi não e gravando um vídeo ali meus seus meninos parou para perguntar ali se eu tenho um canal no YouTube deixa eu falar para ele que vai adiantar se não perde o assunto do vídeo eu vou adiantar ali para mim não você não perdeu o assunto do vídeo aqui é valeu é rapaziada então bora lá para o assunto do vídeo que se não o vídeo fica muito extenso o que aconteceu hoje foi o seguinte rapaziada a notícia exona que eu recebi hoje o canal foi monetizado o canal foi monetizado família não tô acreditando meu Deus do céu meu Brasil como diz o parceirão Daniel Barros o seguinte família acordei hoje com a notícia muito boa na hora que eu abri meu vídeo e eu abri o meu vídeo hoje vocês não sabem o que aconteceu tava lá notícia zona falando seu canal eu tenho as quatro mil horas de exibição eu tenho as quatro mil horas de exibição e você está apto rapaz essa notícia não tem a melhor para quem grava vídeo para internet essa notícia mais esperada velho essa é a melhor notícia que alguém recebe e aí rapaziada eu quero que vocês comentem se está aparecendo anúncio deixa o seu salve também esse vídeo de hoje era para sair um vídeo de salve mandando um salve para a galera mas o que se diz como isso aconteceu agora eu preferi dar prioridade a esse vídeo velho não tô muito feliz família eu consegui monetizar meu canal em 10 meses o canal no YouTube só é monetizado quando você atinge mil inscritos e bate as quatro mil horas de exibição e tudo isso aconteceu que dia hoje dia 9 do 10 de 2020 o ano que para todo mundo deu errado mas que para algumas pessoas tentado certo para mim também eu deu muito errado eu perdi meu emprego tomei multa esses dias atrás aí e rapaziada isso não tem preço vai não tem preço se vocês estão se alegrando comigo me ajudem a fazer agora esse canal crescer a ser mais reconhecido se vocês querem ver desafios alguns desafios que eu possa tá fazendo assim como eu fiz nesse vídeo anterior deixa nos comentários também família comentem bastante seus desafios coisas que eu posso tá fazendo de moto e é isso velho meu Deus que felicidade meu Brasil isso ainda acreditável futebol clube é meu Deus do céu tá me seguindo tá me seguindo mesmo eu vou voltar sempre deu conselhos para mim meu tio Natal Oi e é isso rapaziada eu tô muito feliz acho que eu vou parar tem a moto aqui para finalizar esse vídeo fui meu Deus do céu ai eu tô muito feliz de verdade mesmo mas a felicidade que tá em mim aqui eu não consigo descrever sabe eu não consigo descrever quero mandar um salve para Ale Rocha que é meu irmão mesmo irmãozão acreditou no troco do canal desde o início família deixa eu bater um assalto aqui que é já para passar no e no no meu Instagram olha família o áudio que ele mandou para mim eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo e aí o meu parceiro olha você conseguiu papai tô assistindo aqui agora já apareceu a propaganda eu vou a filma ei ei tu é o bicho parabéns agora só mandar vídeo pô manda vídeo agora meu Deus e aí pô pra tu arrecadar logo juntar logo os 100 dólares e receber os 60 centais em casa é filarinha muito demais velho vou assistir os anúncios tudo agora eu nem assisto anúncios é isso família é esse tipo de pessoa aí que eu quero perto de mim entendeu as pessoas que acreditam no meu trampo acreditam no canal e eu tô muito feliz sem condição sem condição essa aqui é a moto essa aí foi a responsável por tudo deixa eu tirar um assalto aqui pra mim postar ali no Insta segue lá o Instagram dependendo de um oficial e acompanha agora os vídeos que os vídeos agora estão monetizados estão aparecendo vários anúncios proibido estacionar mas nós estamos parando mesmo assim agora estão aparecendo vários anúncios nos vídeos e a galera vai acompanhar tudo de perto meu Deus isso aqui é isso é que condição é a galera que me vê na rua aí querendo trocar minha ideia tamo aí certo só chegar e trocar ideia aqui isso não tem preço família isso não tem preço a galera te chamar na rua você vira aí o vídeo aí os menores chamou ali foi mano tem canal no YouTube eu já passei pra eles ali eles provavelmente vão assistir e isso aqui pra mim não tem preço rapaziada não tem preço é algo mesmo que é satisfatório é satisfatório e eu encerro esse vídeo com muita felicidade muita felicidade mesmo por ter conseguido chegar até aqui não foi fácil foi luta dedicação constância e persistência e conseguimos bater as 4 mil horas e monetizar o canal é isso família valeu obrigado por ter assistido até aqui tamo junto até o próximo vídeo e dei pedrão sabe meu parceiro acho que ele nem tá aí hoje de manhã valeu família tchau 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 Obrigado.